O que você está vendo, você vê que eu vou dar, tem que fazer esse roto nesse parágrafo, Ele tá dando um monte, peso leve, fazer desse jeito, ele puxava, depois ele corria pra cima virando, e com o tempo ele gozava, os bons, ninguém vai andar pra você assim ó, se o cara andar pra você assim, você pega ele, o normal você empurrou, o cara faz isso aqui, ele quer ficar de frente pra você, entendeu? E ninguém vai andar pra você assim, você é aqui de lado, normalmente ele vai virar, você não sabe andar, então em função disso foi criado esse estilo de otúria, vem cá André, semana passada, nós fizemos ó, com ele afastando e afastando, né, hoje nós vamos fazer comigo, eu vou afastar pra entrar, todo mundo estudou, sabe que é um criângulo, né? Então meus pés são a base do triângulo, quando eu puxo a gola, esse pé vem pro ápice do triângulo, virado pra frente, olha como tá meu pé, se virar assim, aqui você não consegue virar de coisa, então ó, vou puxar a gola e venho pro ápice do triângulo, fiz um ponto de apoio, puxei a gola e ele veio, agora eu, é que nem o compasso, a ponta cega do compasso, agora eu vou puxar a manga, esse pé tá frio no chão, Quando eu puxo a manga, ele vem e eu vou virando em cima, ó, 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 aqui, sério, agora é o corrígio, pra Icon Seoi, pra Ogosha, pra Toshiguruma, pra Ultimata, Harai, tudo bem? Então, novamente, é só fazer devagar, daqui a pouco tá todo mundo fraco, puxou, Puxou Puxou Puxou, pode Ultimata, né? Deu pra ver? Então, façam devagar, eu quero, primeiro vocês vão fazer o que eu quero, depois eu vou deixar livre Puxou Imposto de Aoi, o Goshi, e Ultimata, tudo bem? 5, de direita, 5 de esquerda Olha o triângulo, olha o pé na base do triângulo, olha o pé no ápice do triângulo Menino, ele vai puxando, você tem que avançar o outro pé, você avança o pé, depois avança o outro Augusto, vai lá Você faz parte do vídeo, você não é estranho Felipe, se você olhar, não vai funcionar Ó, Vinícius, a mão é pra dentro, não é pra frente, não E abraço mais que você puder o braço dele Objetivo, pegar uma homofágica E mais pra trás, Vinícius Vai lá Os pequenos lá Ó Passar roxa, vem cá, você é menino Corre Eu chamei, vem correndo O caixa de controle Você tem que virar e tirar o pé daí Não Quem mandou o jogador? Não vai errar É assim Pode ser pegando, pode ser aberto Pega a mão Mas é assim Não pra frente Assim No fundão Outra coisa Ó, olha Eu não mandei você montar Olha aqui, ó Puxei agora o pé Puxei Puxei e vou virando Ó, ó, ó Não é pra voltar Pra não fazer isso Quero ver Puxa agora o pé Agora puxa e vai virando Assim Ah Mais atrás ainda Não, não Não, não Se estiver andando no chão Eu tô aqui pegado Filhos, filhas Vem cá Não Eu tô aqui Eu tô aqui Não Teu pé Isso Puxa aqui, ó Olha onde tá bem pegada Vira a ponta pra frente Não pro lado Assim Agora vira em cima dela Puxa na mão Vai virar Não Tira o pé do lugar como é que é a ponta do pé agora vira em cima dele vira, vira, vira vai virando, vai virar a mão está ligada tudo é grato, entendeu? muito bem, então olha pra mim estou aqui a base do triângulo olha, eu puxo o pé e aqui eu vivo em cima, só isso pum, em casa não, você não está puxando o pé direito o triângulo não existe agora vai virando vai virando vai virando se avança outro pé, é para cá outro se avança outro pé, é para atrapalhar ela